Olá, bom dia pra você. O Boletim Tempo amanhã desta terça-feira começa agora. O suspeito de matar o cabeleireiro no Veiralves, zona centro-sul de Manaus, foi preso no interior do estado. O repórter Juscelio Paiva traz os detalhes. Bom dia, foi isso mesmo. O Diego Sabino de Araújo foi preso ainda na tarde desta segunda-feira depois de uma ação conjunta da Polícia Civil do Amazonas na comunidade do Parauá, no município do Careiro da Várzea, na região metropolitana aqui de Manaus. Ele foi trazido ainda para a capital na noite desta segunda-feira, como aparece nessas imagens divulgadas pela Polícia Civil. De acordo com o delegado Juan Valério, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, Diego deve ser ouvido durante toda esta terça-feira para prestar esclarecimentos sobre o assassinato que vitimou o maquiador João Felipe Martins no último dia 30 do mês passado, dentro de um salão de beleza no conjunto Veiralves, na zona centro-sul aqui da capital. A vítima foi morta com vários disparos de arma de fogo. Na ocasião também, a Polícia Civil apresentou ontem pela manhã Jéssica Alves Alho, apontada aí como uma das suspeitas de ter participado do crime. Durante o depoimento, a Jéssica confirmou à polícia que receberia a quantia de 500 reais para levar Diego, que foi contratado como pistoleiro, até João Felipe. A Polícia Civil tenta esclarecer aí a motivação para o assassinato. Diego deve ser apresentado nesta quarta-feira durante coletiva à imprensa pela Polícia Civil. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Jusceli. Ontem, a comparsa dele foi apresentada pela polícia. Jéssica disse que receberia 500 reais, como vocês viram, Jusceli Baiva confirmou para a gente, para ajudar o pistoleiro. É ela que aparece nas imagens do circuito de segurança do salão de beleza. Jéssica Alves Alho é a mulher que aparece nessas imagens entrando num salão de beleza acompanhada de um homem. Segundo a Polícia Civil, a mulher foi apontar o local onde estava o maquiador João Felipe Martins, executada a tiros no fim do mês passado, dentro do salão onde ele trabalhava no Vieira Alves. As câmeras de segurança filmaram toda a ação criminosa e o desespero dos clientes. Ela achava que, na verdade, ia cometer algum assalto. E aí ele deu as instruções que ela chegasse na recepção, desse o nome dela, que já teria um atendimento agendado. Inclusive, já fala o nome da vítima. Diga que você vai ter um atendimento com o Felipe, né? E que desse o nome, que está tudo certo. Quando você entrar, deixa comigo. O crime foi encomendado. Jéssica contou que receberia 500 reais para levar o pistoleiro até o local onde o maquiador trabalhava. Mas a polícia diz que tem mais gente envolvida na morte de João Felipe. O prédio da Defensoria Pública da União foi assaltado ontem à tarde na Avenida Irã, o bairro Praça 14. Os bandidos renderam segurança. O repórter Fred Rocha traz os detalhes. Fred. No local, nenhum funcionário quis comentar o caso. Apesar do assalto, o vigilante, vítima dos assaltantes, parecia tranquilo. O assalto aconteceu no início da tarde. Renderam o vigilante e levaram a arma e o colete à prova de balas. Nenhum funcionário quis conversar nem dar maiores informações. O caso será investigado pela polícia. Este aposentado estava dentro da Defensoria quando os bandidos chegaram. Eles iam com uma pastinha, com um jornal dentro, aí chegou perto do guarda e ele deixou cair. Aí foi, abaixou para pegar, mas quando suspendeu, suspendeu o capacete. E disse para o guarda assim, não reage, não reage, não reage, fique quieto, levanta a mão. Aí tirou o colete, tirou a arma, não pegou o celular porque o celular estava na perna. Aí levou tudinho, correram. Ninguém soube dizer como os assaltantes fugiram. O caso é investigado. Uma criança de apenas três meses ficou ferida em um acidente de trânsito. O carro em que ela estava colidiu com outro veículo conduzido por uma mulher supostamente embriagada. Juscelio Paiva tem os detalhes. O caso ocorreu na tarde desta segunda-feira no Japiim, na zona sul aqui da capital. De acordo com informações da polícia militar, a mulher, que não teve o nome à idade de divulgados, dirigia embriagada. Segundo informações da polícia, ela estava fazendo zigue-zague pela avenida General Rodrigo Otávio quando colidiu com mais dois veículos. No primeiro caso, acertou o carro de um casal. Houve ali um princípio de confusão e a mulher acabou fugindo do local. E logo em seguida, bateu em outro veículo, onde estava outro casal com uma criança de apenas três meses de idade dentro. O bebê sofreu uma fratura no braço e precisou ser levado até o hospital e pronto-socorro Joãozinho, na zona leste da capital, onde recebeu atendimento e permanece internado, segundo informações da polícia militar. A mulher foi levada até o primeiro distrito integrado de polícia para prestar esclarecimento sobre o caso. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Juscelo. E vamos agora acompanhar as notícias de Parintins com o nosso repórter Tadeu de Souza. Bom dia, Tadeu. Alô, Priscila. Alô, amigos do Boletim Tempo. E a ilha Tupinabarana ainda está sob o impacto da morte do cabo do Exército Brasileiro, João Kennedy Filho, que é aqui de Parintins, morador da comunidade rural do Macurani, uma comunidade bem próxima de Parintins, fica na estrada. E ontem à noite aconteceu aqui na residência dele um momento de oração de familiares, amigos, que enquanto ontem o corpo deveria ter chegado ontem a Parintins, mas somente vai chegar no dia de hoje. Confira a reportagem. O corpo do cabo do Exército Brasileiro, João Kennedy Ribeiro, 21 anos, que deveria ter chegado ontem à noite a Parintins, deverá chegar somente nesta manhã, em avião da Força Aérea Brasileira, FAB. Ontem à noite, aqui em Parintins, familiares e amigos realizaram um momento de oração pela alma do jovem morto durante uma perseguição em Manaus. A irmã de João Kennedy Ribeiro contou como a família recebeu a notícia da tragédia. E a minha mãe me deu a triste notícia, né, que esse fato havia ocorrido. Em primeiro momento, né, não acreditamos porque ele vivia do quartel para o quartel, faculdade, faculdade, quartel. Então, quando ela me falou, né, no primeiro momento foi, duvidei, né. Ainda falando de Parintins, na noite de ontem aconteceu aqui o 15º homicídio do ano. A vítima foi este rapaz, conhecido como Charopinho. Tem várias entradas na delegacia de polícia e ele foi morto com um tiro de escopete nesta área aqui, nas proximidades do bairro Pascoal Alágio, na Zona Oeste. São imagens do repórter cinematográfico Zé Alpimetel. Este rapaz que está algemado aqui, ele estava com o Charopinho na hora do crime, o Janilso, né, a vítima, o Janilso, ele estava, esse rapaz estava, e ele foi preso pela polícia momentos após acontecer o homicídio aí na Zona Oeste. A reportagem completa você vai ter daqui a pouquinho no programa Agora. Volto com você aí no estúdio, Priscila. Muito obrigada, Tadeu. E um temporal causou queda de energia em várias zonas aqui de Manaus. Segundo o IMET, de duas horas até sete horas da manhã de hoje, já choveu cerca de 19,4 milímetros e os ventos chegaram a 37 quilômetros por hora, o suficiente para causar 13 ocorrências de destelhamento e seis de tombamento de árvores. A Zona Leste foi uma das mais afetadas. Várias casas e comércios foram atingidos pelos ventos e pelo tombamento das árvores. Segundo a Defesa Civil, não há informações sobre feridos. O Manaus Trans também registrou o desligamento de vários semáforos da cidade. E o trânsito ficou complicado nas principais vias da capital, como na Grande Circular, na Zona Leste. A Eletrobras informou o desligamento de 17 alimentadores durante o temporal, que comprometeu o abastecimento de energia elétrica nas zonas oeste, norte e leste. Equipes já trabalham para o restabelecimento da rede. E olha, o repórter Alisson Mota está na Zona Leste da capital e tem os detalhes das ocorrências da chuva dessa terça-feira. Desde o início da manhã, os moradores aqui da capital já sentiam o estrago que a chuva causou na cidade. Muitos engarrafamentos, vários semáforos apagados, muitas residências sem energia. E o principal problema dessa chuva dessa terça-feira foi a ventania. Os ventos chegaram a registrar mais de 37 km por hora. Então, a maioria das ocorrências de destelhamentos foi por conta dessa ventania. Aqui na Rua Natal, no Tantre do Neves, na Zona Leste de Manaus, a gente consegue ver um pouquinho da situação que os moradores estão passando. Eles estão sem energia desde as 3 horas da manhã, várias telhas pelo chão, fios de postes elétricos danificados. Então, realmente é uma situação complicada. A Defesa Civil está, nesse momento, na Zona Leste de Manaus, indo nos bairros, verificando a situação das famílias que estão precisando de um apoio maior. Maiores informações você acompanha às 6h20 no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Alisson. Agora, pela manhã, servidores municipais da educação fizeram uma manifestação em frente à SEMED. Os servidores pedem à Prefeitura de Manaus transparência e o repasse imediato dos recursos destinados pelo Fundeb, como determina a lei. Então, a nossa manifestação está sendo para exigir que a Prefeitura faça um esclarecimento de quanto foi a sobra do Fundeb referente ao ano passado. Segundo os manifestantes, o Amazonas recebeu mais de 500 milhões do Fundeb e cerca de 109 milhões foram repassados à SEMED. O nosso movimento se preocupa, sim, com a valorização do magistério, mas nós também queremos saber como é que é investido, como é que é aplicado o dinheiro da educação. A lei determina que 25% do fundo seja aplicado na educação e que, se houver sobras, o mantante deve ser distribuído igualmente entre todos os professores e não somente as escolas que atingirem as metas estipuladas pela Prefeitura. Uma artista amazonense mostra o cotidiano da capital em mais de 100 obras. A exposição está em uma escola de idiomas no centro da capital. As imagens chamam a atenção. São fotografias e pinturas de um dos primeiros artistas amazonenses a ganhar uma premiação nacional, Sérgio Cardoso. Eu estou na minha casa, que é o Ibeu, na casa que eu, desde 1967, frequento. Fundada pelo professor Rui, continuada pelo professor Fabian e pela professora Ruth Alencar, são os próceres desta casa que valoriza o artista amazonense, que valoriza as expressões amazonenses na literatura, no teatro, na música e tudo mais. São 160 fotografias e pinturas. Muitas delas retratam cenas urbanas da nossa cidade e de momentos em que o artista viveu. As minhas obras, as minhas obras, todas elas são de temática social. Eu, nos meus trabalhos fotográficos, eles têm esse objetivo, né? De lançar uma luz, um foco, um enquadramento sobre os invisíveis da cidade, que transitam nas paradas de ônibus por toda Manaus. A visualidade de Manaus é a minha grande fonte de inspiração artística. A exposição vai até o dia 23 de outubro. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa Agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho